Quero mandar um forte abraço pro meu amigo Zito e a minha galera boa de viribol aqui dançando juntinho com a gente Fala nessa! AraújoMP3.net Quando acordar de manhã e tomar seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta do dedo e sobra de pão sobre a mesa Acende o cigarro, esquece o café e pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela, se ela não liga, a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro, a gente fica sem se amar Não ligo pra ela, se ela não liga, a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro, a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã e tomar meu café na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela, se ela não liga, a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro, a gente fica sem se amar Cante comigo Não ligo pra ela, se ela não liga, a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro, a gente fica sem se amar Não belki pra ela, se ela não procura, a gente fica sem se amar Se ela não procura, também não procura, a gente fica sem se amar